Provaram, brincaram de quem tomou o último trago Mas na dor se esqueceram de ter de ficar ao meu lado E fugiram dizendo isto vai estar muito caro Os amigos das festas se servem com muita fria Adoram brincar com o mar se tem calmaria Mas na hora do ver que as mãos me estragam no aperto Procuram-se você que se liga a ser feliz Os amigos das festas se liga a ser feliz